e boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje gente mais um vídeo aí para o canal e hoje vai ser um bolo de cenoura que eu vou fazer e eu quis compartilhar com vocês aí vou mostrar o passo a passo para vocês bora me acompanhar então no momento aqui capaz vocês não me verem não vai estar me vendo mas vou estar mostrando que toda receitinha aqui para vocês tá bom então bora lá gente vou baixar um pouquinho aqui para você está vendo o liquidificador já está aqui né já coloquei já não tem uma forma gente ó já deixei toda untada já para facilitar aqui né e vou estar usando nessa receita gente quatro ovos você está vendo quatro ovos e três cenouras média gente então eu vou picar aqui essa cenoura e depois eu venho mostrar para vocês elas picadinha né para mostrar para bater no liquidificador gente voltando aqui já piquei as três cenouras a gente já está tudo picadinho aqui para facilitar né usar tudo picadinho aqui e agora eu vou tá colocar colocando os ovos aqui no potinho e vou tá compartilhando com vocês os outros tá bom gente então aqui ó vai nessa receita aqui eu vou fazer com quatro ovos viu então eu vou quebrar cada ovos para não ter cuidado para ter cuidado aí de não tá estragado sei que eu faço isso né gente vou colocar aqui ó uma e duas eu coloquei ali ó 3 e 4 graças a deus tava tá bonitinho gente eu quebrei um ali fica bem quebrando ali ó quatro ovos gente aqui já tá todos os meus ingredientes arrumadinho aqui para facilitar aqui para vocês né para o vídeo não ficar muito longo deixa eu tomar uma agulha aqui para facilitar aqui para vocês tá vendo gente então gente o liquidificador já tá aqui deixa eu dar uma chaguadinha nele hoje eu estreio o copo do liquidificador né vamos ver aí gente então eu vou colocar aqui as três cenoura média picada eu vou colocar os quatro ovos e quatro ovos aqui gente eu vou colocar meia xícara de óleo viu eu fiz tudo na medida certinho aí gente meia xícara de óleo e aí gente eu vou bater esses ingredientes aqui e aí 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 Gente, eu vou certificar De que não ficou Nenhuma pelotinha aqui da cenoura Está bem batidinho Mas vou dar mais uma batidinha Para ficar bem Gente, a cenoura já está batida Gente, voltando aqui Peguei uma tigela aqui Para fazer uma massa aqui na tigela Então bora lá, gente Gente, nessa tigela eu vou estar acrescentando Nesse bolo, nessa massa de cenoura Vou estar acrescentando Duas xícaras e meia de trigo Duas xícaras e meia de trigo De farinha de trigo Vou estar colocando Duas xícaras de açúcar De açúcar E agora, gente Eu vou vir com essa massa aqui Com essa cenoura batida Aqui no óleo e nos ovos E vou estar despejando aqui Já coloquei o forno Para aquecer, viu E agora eu vou estar mexendo Essa massa E agora eu vou estar mexendo Amém. Amém. Gente, vamos trocar aqui, ó. Tem que vocês veem, ó, que tá massa. Mas tá bem bonita, né, gente? Ó, bem homogênea. E agora, gente, ótimo. A gente tá acrescentando uma colher de suplemento em pó. E eu vou mexer no meu escovo, né, gente? Vamos ver aqui. E agora, gente, eu vou misturar bem, gente. Olha, gente, como que é bom uma colher de silicone, né? Arrapa tudinho, certo? E olha, gente, não dá nada. Vou ajeitando aqui. Eu amei essas colheres. Não desperdiça nada, né? Arrapei tudo, ó. Gente, olha. Olha que lindo. Né? Agora, gente, eu vou levar ao forno. Vou levar ao forno aí por 30... Vai ficar ali de 30, 40 minutos, né? E enquanto isso, gente, eu vou tá lavando uma loucinha aqui. Então, pra não demorar um pouco, eu já vou dar a pausa aí. Vou lavando essa loucinha aqui, daí eu apareço aí com o resultado do bolo. Pode ser? Ah, e vou tá fazendo já a cobertura. Assim que eu fizer a cobertura aqui, terminar de lavar aqui, eu faço a cobertura. E depois eu apareço com o resultado do bolo aí. Até daqui a pouco. Gente, depois de um tempo aí, eu voltei aqui e estou fazendo aqui o brigadeiro, né? Pra colocar no bolo. Baixou? Gente, então já tá quase pronto aqui o brigadeiro. E aí, eu tô pensando, eu vou levar a forma. Gente, saiu o bolo de cenoura. E aí, eu vou tá recheando ele aqui e já levando na casa da minha amiga lá. A gente vai tomar um café da tarde. E aí, eu nem vou cortar ele. Vou deixar ele cortar lá que tá quente. E eu já estou atrasada. E aí, eu vou tá aí despedindo de vocês. Eu vou tá colocando aqui, depois eu já despeço de vocês, tá bom? Vou dar mais uma engrossadinha aqui no brigadeiro. Porque eu não vou deixar ele assim endurecer muito, né? Deixar ele mais pra mole. Pra jogar lá em cima. Olha o bolo, tá mole. Só faltou granulado. Vou jogar aí em cima. Tá bom, tá ótimo, né gente? Bom, eu pego um garfinho aqui, pra mim que eu vou furar no bolo aí. Deixa eu jogar o brigadeiro. Vou colocar papel alumínio pra levar. Gente, olha o brigadeiro pra vocês, tá vendo? Já está bem pronto já. Vou desligar o fogo. E agora, gente, eu vou furar o bolo aqui, pra mim tá... Não sei se dá pra vocês tá vendo aqui um pouquinho. Aqui, gente, eu andei cortando um pedacinho, então ficou assim, viu? E agora eu vou jogar o doce, gente, gostoso. Vou jogar o brigadeiro no meio aí, ó. Quem gosta de brigadeiro... Gente, é muito bom, né? Eu amo brigadeiro, gente. Eu amo. Simplesmente amo. Vou esparramar aqui, ó. Aí eu vou levar quente mesmo, aí a gente vai comendo outras coisinhas lá. Depois come esse... Deixa o começo aqui por último, depois esfriar um pouquinho, né, gente? Não? Vai. Mas tá bom. Vou trazer a água pro café da tarde, gente. É. Hum, delícia. Tá de rapar. Eu amo rapar. Quem ama aí rapar brigadeiro, hein, gente? Eu gosto. Simplesmente gosto. Pronto. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aí. Curte, se inscreva no meu canal. E eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo pra vocês terem fazendo, porque é uma receita fácil de fazer e muito gostoso, viu, gente? E é isso aí. Um beijo grande pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho